É a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Eu também quero seu coração É uma adicção, não posso mais Só um segundo aqui, não te aleas de mim Como eu quisiera que estivesse aqui Eu também quero seu coração É uma adicção Eu também quero seu coração Eu também quero seu coração